Bom dia, beleza? Eu tô muito feliz porque é mais um dia de vida, mas tô um pouco triste porque hoje é o nosso último dia aqui em Cancún. A vida tem que voltar ao normal, a gente tem que recuperar o dinheiro gasto, muita coisa pra resolver, muito leão pra matar. Só quem tá próximo sabe o quanto a gente batalha, batalhou e tem que continuar batalhando pra estar aqui. Mas tô muito feliz. Deus é muito bom, a vida proporciona coisas muito boas quando a gente corre atrás, tem foco e por aí vai. Bora aproveitar esse último dia aí. Nossa, a gente pra ir embora, o Brasil exige pra entrar no Brasil que a gente tenha teste de Covid, né? Até pouco tempo atrás, só podia ser o PCR. Mas agora... E aí? Vocês tão bem? Tão indo agora? Nossa! Eu achei que vocês já tinham ido. Ah, quem viu os stories? Ah, quem tá indo fazer o exame? É. Aham. Vai sair o resultado, né? Mas tô com o nariz coçando aqui. Bom passeio pra vocês. Quando chegar, avisa. No fim, eu gravei todo esse diálogo. Então, a gente... No Brasil precisava ter o PCR pra poder entrar no Brasil. Mas aí a Anvisa teve uma nova portaria e pode ser o antígeno. E o hotel tá incluso no nosso pacote, o exame de antígeno grátis. A gente acabou de fazer. Puta que bagulho chato. Nariz tá coçando até agora. Vamos pra praia, gata? Ah, vamos marcar o restaurante. E... E aí? Foi um saco. Um saco, um saco, um saco. Mas tá... Tá tudo bem. Onde que marca, ó? Não sei. Bom... A gente tá indo marcar o almoço. Mas eu acho que é na recepção. Então, a gente tá indo marcar o almoço. Já fizemos nosso exame. Em 24 horas sai. E se Deus quiser, tá tudo ok. E aí nós vamos de volta pra nossa terra. Mano, hoje o dia tá lindo demais. Como diz minha mãe, Deus nos mimou com esse dia maravilhoso. Nosso penúltimo café da manhã. Porque amanhã é o último dia que nós vamos embora. Vamos ver aqui. Um salve aí. Meu nariz tá... Tá ardendo? Tá pensando. Meu também. Tem que ficar o exame que nós fizemos. Olha a vista desse lado aqui. Muito top. Muito legal. É uma das piscinas aqui. Aí, ó. Começou de novo. A gente resolveu tomar café da manhã que chega. Graças. Tinha o almoço? Tinha o almoço? Tem tomate de café. Tem tomate de café. Ah, sim. É... O que é o que é? O chico de laranja. Tinha? Sim. Sim. Para nós. Para nós. Também. O chico de laranja. Vamos, 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 vamos. A animação Olha a cara de brasileira essa moça Aquela ali eu acho que é brasileira Já apresentaram ela no hotel A animação A Branca se divertindo Só aposta o nariz Nosso café da manhã chegou depois de 5 dias A Branca está com uma ali atacando Que nem um passador de fome Burrito É, disseram que é com carne seca, né? É com carne seca, Laninha? É ou não é? Não confiei muito E waffles Vamos ver se está gostoso Esse burrito está muito gostoso Muito gostoso Estou ansioso para experimentar waffles E antes a gente pegou esse pãozinho aqui Porque demora um pouquinho aqui Nesse restaurante E aí Ele tem uma massa bem legal Bem diferente Ele, a massa é muito boa Ele tem esse recheio aqui Que lembra um pouco Sonho Mas aí quando a gente mordeu Era pesadelo mesmo Chiclete Uba, uba Uba E aí E aí